O Plano Diretor de Contagem, aprovado em 2018, sem a efetiva participação popular, será novamente revisado antes de completar 10 anos. Para isso, os debates acontecem nas pré-conferências da 4ª Conferência Municipal de Política Urbana, COMPUR. Na regional sede do município, que também faz parte da Bacia de Vargem das Flores, cerca de 140 cidadãos compareceram para levar reclamações e sugestões para sanar os vários problemas da região. Situações que impedem o crescimento ordenado e sustentável. Nós temos que colocar limite no processo de ocupação. Nós temos que ter uma cidade que tem água, nós temos que ter uma cidade que tem árvore, nós temos que ter uma cidade que tem qualidade de vida. Então, nós temos que estabelecer uma vigilância muito grande, tanto para a ocupação desordenada, como também para aquela que é ordenada e que só pode ser ordenada através do plano diretor. Infelizmente, no último governo, nós tivemos um plano diretor que significou retrocesso. Por quê? Porque muitas das modificações que foram feitas no plano diretor da gestão passada foi para atender demandas de outras cidades, como, por exemplo, questão de moradia. A prefeita Marília Campos falou sobre desenvolvimento sustentável, zona rural e a fiscalização. Você definindo uma ocupação responsável na Vargem das Flores, não permitindo a ocupação desordenada e ocupando de forma a não comprometer as nascentes na região. É possível, conforme os ambientalistas estão pedindo, voltar para a área rural em montagem? Nós vamos debater isso agora na conferência. Eu particularmente acho que a questão não é de área rural, é questão de você não permitir o avançamento populacional. E a gente tem no plano diretor como organizar essa ocupação. E como melhorar a fiscalização para evitar o loteamento clandestino em contagem? É. Principalmente se ela for articulada com o governo do estado. Porque a APA, Vargem das Flores, ela é uma APA e ela é coordenada também, articulada pelo EF. Então, o Secretário do Estado, a Secretaria do Estado, ela deve nos ajudar nesse processo de fiscalização. Agora, também fazendo uma campanha de conscientização da população. Quem compra e regular é mais barato, mas compra em um lugar sem infraestrutura. Apesar da prefeita não confirmar o interesse de voltar com as áreas rurais da cidade, esta é a principal reivindicação dos ambientalistas. Eles acreditam que a prefeitura não vai conseguir fiscalizar sozinha todas as tentativas de parcelamentos e ocupações irregulares na bacia de Vargem das Flores. A conselheira do Compor disse que é grande a expectativa para a revisão do atual plano diretor. A expectativa é muito alta, né? Porque nós lutamos durante três anos para fazer a revisão desse plano diretor. Então, a nossa expectativa é a volta das áreas rurais e o plano diretor, de fato, volte a proteger Vargem das Flores. E como fiscalizar e fazer cumprir as leis que vão ser aprovadas? É, esse é um outro passo, né? Porque hoje a gente está vendo que a fiscalização da bacia ainda está deixando muito a desejar. Então, é necessário que a prefeitura faça uma política pública de enfrentamento ao loteamento clandestino. É mais do que fiscalizar. Precisa fiscalizar, mas também precisa derrubar uma rede de infratores que agem na bacia de Vargem das Flores. O secretário municipal de desenvolvimento urbano e habitação e também presidente do Compor conduziu os trabalhos. Na conferência final nós saberemos qual cidade que queremos. Hoje nós vamos ver a cidade que somos, como é que a gente percebe a nossa cidade. Nós temos grandes desafios. Tem desafio da mobilidade, tem desafio no saneamento, tem desafio no desenvolvimento urbano de uma maneira geral. É necessário que a gente tenha uma forma de ocupação adequada para que os mananciais não sejam poluídos, para que a quantidade da água consiga abastecer Vargem das Flores, sobretudo na época de seca. Então é necessário ter muita permeabilidade para abastecer os lençóis freáticos que vão produzir a água para a represa. A área que era rural, e deixou de ser no último plano diretor, como é que nós vamos tratar a área rural? É fundamental que a ocupação urbana lá seja a mínima possível. Então, como é que nós vamos voltar ou não voltar com a área rural? É uma discussão que nós vamos fazer com os delegados aqui. Mas é importante que não seja uma área urbanizada como no restante da bacia. Isso é fundamental. Essa conferência nos aponta algumas questões importantes, que é, sobretudo, o equilíbrio socioambiental da cidade. Nossa cidade precisa de ser preservada, sobretudo nos seus mananciais, nos nossos santuários. É uma cidade que é um santuário ecológico, uma cidade das águas, uma cidade que tem desafios grandes na sua mobilidade. Uma cidade que tem umas questões gravíssimas da questão fundiária, que nós precisamos discutir com a população, com as pessoas. Uma cidade que precisa ser mais cidadã, mais participativa, mais envolvente. Os participantes escritos puderam escolher entre os quatro grupos temáticos. Cidade em construção, cidade com cidadania, cidade em movimento e as águas da cidade. Cada grupo apontou os pontos positivos e negativos do território. Tudo foi anotado e apresentado para todos. Essa tarefa ficou para os relatores eleitos. Em seguida, os candidatos a delegados se apresentaram e foram votados. Eu fico feliz de encontrar aqui também, quero aproveitar esse momento. Tenho mandado as representantes dos investidores aqui da São Gonçalo. Eu pedi que vocês estão aqui, que vocês estão candidatando, porque também estão com esse pensamento e querendo nos ouvir. E a hora é agora. Um dos ambientalistas presentes protestou contra a participação de empresários nas eleições de delegados representantes da sociedade civil. Tudo bem, meu nome é Luiz Otávio, tenho 30 anos, sou nascido, criado e sou apaixonado pela nossa cidade. Eu sonho em uma cidade melhor e fico muito feliz, fico muito feliz com a participação de todo mundo aqui. Eu acho que é o único jeito da gente mudar a cidade e a gente participar. É participar das audiências públicas, participar do plano diretor, participar de tudo, ser mais atuante. Eu sou da sociedade civil, estou aqui como qualquer outro, eu não sou empresário. Vamos terminar de ouvir o candidato, por favor. Queria agradecer a todos e vamos aí, contem comigo, mesmo se eu não for eleito, quero participar, quero estar junto. E se eu for eleito, contem comigo mesmo, que eu possa entregar isso, responsabilidade e determinação, fazer tudo de bom para essa cidade. Obrigado. Os sete candidatos mais bem votados foram eleitos. Os dois delegados mais bem votados de todos falaram sobre os desafios e reafirmaram o compromisso com a preservação do meio ambiente, principalmente das águas. Eu acho que o desenvolvimento sustentável é uma das principais bandeiras que a gente tem que levantar. Além disso, propostas tecnicamente, cientificamente, que protejam o nosso meio ambiente, principalmente a nossa grande represa, a base das flores, como os outros mananciais da nossa cidade. E é isso, eu acho que tem várias políticas que podem colaborar nesse sentido. A gente citou o pagamento por serviços ambientais, o aumento da fiscalização. Eu acho que isso é primordial para a gente conseguir construir um meio ambiente equilibrado e amenizar, ou até mesmo evitar, os problemas futuros das mudanças climáticas que estão acontecendo. É importante dessa mudança do zoneamento, voltar para a zona rural, para que o município tenha mais força do Estado, do Governo Federal, para poder proteger essa região tão importante nossa, que é a de Vargem das Flores, para poder conseguir aumentar a fiscalização. Porque está demais essa questão de ocupação irregular e a fiscalização do município não está dando conta de conter isso.